Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de L. Bauer Vault Vela Simulator. Escape da boca do espino gigantesco. Olha aí, tem um macacão ali! Tá, tem um espinossauro gigantesco e tem um super gorô. Caraca, que medo, hein, cara? Vamos ver quais unidades vão enfrentar o gorô e o espinossauro. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes pra eu continuar esses reacts. Já começou com o nosso T-Rex loucão sendo eliminado. Agora, o Batman desviou nosso espinossauro a braco, o Batman com uma mordida só, né? Caiu em cima da cabeça o gorô. Nossa, o gorô é muito forte, mano. Nossa, com um soco o gorô eliminou o Batman. Esse gorô tá tunado. Mano, olha a velocidade desse dinu. E o Cartoon Cat? É o Cartoon Cat? E o Cartoon Cat? É, né? O Batman, Cartoon Cat? Sei lá, é uma mistura de um monte de bichinho junto. O Bonnie e o... O Boyfriend. Pegou o Bonnie. Cortou ele. Nossa, explodiu. E o amigão aqui? Ih, amigão, você não enxerga, cara? Caiu. Coelhão. Carneficina. E o amigão, hein? Hum, caíram tudo. Só sobrou o amigão. Levou. Primeiro a levar uma laminada bem na testa. Olha o caminhão, cara. Essa é nova, hein? Caminhão. Olha esse caminhão, mano. Que legal. Ó. Nossa, vai cair na cabeça do gorô. Cara, olha a força do gorô. Pegou um caminhão e bicudou pra cima. Olha isso. Ó. Bob Esponja 1. Bob Esponja 2. Bob Esponja 3. Ó, o 2 já se lascou. Boa cara. Pula. Deu na cabeça. Ativou ele. Quem se virou a bunda pro Bob Esponja? Olha, ele é cegão. Levou. E agora? Ó, o Lula Molusco já foi eliminado. E agora temos o Bob Esponja 3. Que relou no gorô, cara. Não rela no gorô, cara. Não rela no gorô. Vocês têm que pular e não pode relar no gorô. Homem-Aranha. O chefão lá do Mario, né? Eu acho. Nossa, tá perdendo aquele... Corre. Não, cara. Será que ninguém vai conseguir vencer esse desafio? Não é possível que ninguém vai conseguir vencer esse desafio. Nossa, olha os esqueletão, mano. Que isso? Não deu nem graça. Olha que legal esse tigre. Um tigre. Um boizão que já explodiu. O tigre caiu. E esse dinodino aí? Também foi eliminado. Nossa, tem umas unidades que não duram nada. Venom, Saitama e o Mickey. Agora sim. Agora eu tô confiante, mano. Problema que tem umas unidades que perdem o equilíbrio lá. Saitama, besta. Agora o Mickey, se ele relou. Ativou o monstro, cara. Ativou o monstro gorô. Mas o monstro gorô morreu? Que isso? Passou. Mickey vai vencer. Porque o Mickey é o primeiro vencedor. Caramba, cara. Quem iria imaginar com que o Mickey ia vencer? Lagartão, que isso, cara? Lagartão, que isso, cara? Você não vai conseguir passar da porta? Ah, tá. Você ia morrer. O lagartão, vamos. Ih, vai levar aí o espetado já. Na barriga. Isso mesmo. O espinossauro devora o lagartão. Isso aí, cara. Lagartão é um cozido. Que isso, mano. Que legal. Mano. Caraca, cara. Que caminhão massa. Levou. Mano, que explosão, hein? Eu jurava que aquele caminhão ia vencer. Ó, três super velozes, hein? Isso. Passa, 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 passa. Levou. Pulou. E ativou o monstro. Passou. Nossa, conseguiu. Segundo campeão. Esse amigão, hein? Olha que legal. Vitória. Caraca, olha esse T-Rex doidão, mano. Levou no rabo. Passou. Nossa, mordeu. T-Rex misturado com o espinossauro. Ih, amigão. Ih, amigão. Godzilla. Godzilla tunadão modificado. Com mods. Nossa, ele vai eliminar todo mundo. Ih, levou. Nossa. Ó. Seri queijo. Carinha do Roblox. O Dino Dino. E o jacarazão. Do Five Nights at Freddy's. Galera, bora pro próximo desafio. Mano, eu acho que esse daqui é o que mais tem armadilha, hein? Ó, armadilhas de triturar, de perfurar, de dar um super socão. E outra de lâmina giratória. Mano, e se cair, cai no meio das piranhas ainda. Primeiros desafiantes. Caraca, cara. Os que eu mais gosto. Búfalo asiático. Búfalo africano. Mano, rinoceronte. Urso polar. E jabalizão. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Búfalo asiático. Puma demais, mano. Conseguiram. Então não é um desafio tão difícil. Ou eles deram sorte. Búfalo asiático. Cabritão. E o nosso rinoceronte. Vitória. Agora os amigões do Roblox. O Mickey da Deep Web. Ó, já se lascaram na lâmina giratória. Hung e Angus grudados. Mano, eu acho que os primeiros desafiantes deram sorte, cara. Porque esses daí não vão conseguir. Ou vai conseguir. Passou. Com uma perna só. O Roblox passou com uma perna só. Vai conseguir. Nossa, mano. Moleque. O único sobrevivente. Dá uma espadada. E vitória ou não? Vitória. Bom demais. Roblox de uma perna só. Claro, não se esqueça. Deixa o like. E se inscreva no canal. Para bater a meta de 3 mil likes. E se inscreva no canal se você não é inscrito, cara. É só descer aqui embaixo. E se inscrever no canal. É rapidão. E você vai receber todas as notificações de vídeo. Porque o Mário Gordão já levou um super socão. E foi jogado lá pro meio da pedra, mano. E o Thanos da Deep Web também já foi eliminada. Boneca. Coelhinho. O Banzo Bunny, né? O coelhinho. Boneca. Banzo Bunny. A boneca já foi perfurada e triturada. O Banzo Bunny também. E o Pato Donald também. Próximos. Carinha do Tebis. O Chico. O Pato. Carneficina. E eu acho que era o Cartoon Cat. Mano. Ninguém vai vencer. Passou. Carneficina passou. Mas vai ser triturado. Ficou preso na armadilha de triturar. E ainda tem uma piranha mordendo ele. Olha a força do Carneficina. Caraca, velho. Ele não morre. Ele tá sendo triturado. E não morre. Vai explodir. Ninguém tem vida infinita. Perdeu. Dino Dinos. Carnotauro. O amigão do Velociraptor. O Velociraptor. E esse cabeça vermelha aí com um nome esquisito. Eu acho que um deles vai vencer, mano. Acelerou. E conseguiu chegar no Totem. Que isso, mano? Que lerdeza. Acelera e elimina lá, mano. Sorte que não tinha uma espiranha tentando te eliminar. Vitória. Próximos desafiantes. Esse amigão que eu nunca sei o nome. Comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo. O Bowser e o Bonnie do Five Nights at Freddy's. Mano, tô torcendo pro Bonnie. Já virou uma explosão. Todo mundo morreu. Só vai ficar o que eu não sei o nome. Bem o que eu não sei o nome. Tomara que seja triturado também. Foi preso pela ferna. Mano. Esse se lascou bonito. E eliminado. Explodiu. Desafiantes. Venom. Amigões do Tebis. E o Bonnie de novo? Nossa, mas não sobrou ninguém. Sobrou só o Venom. Corre lá, Venom. E vai levar um socão. Levou um socão. Tropeçou. E foi direto pro chão. Explodiu. Já era. Olha aí, setinhos. Formigona gigantesca. Porque, querendo ou não, essa formiga é gigantesca. Aranhonas. Que fica a formigona. Ai, a formigona vai vencer. Olha a formigona. Ô, moleque. Não cai, sua besta. Vitória da... Mano, o Venom não ganha. E a formiga ganha. Isso daí é incrível. Boa demais, formigona. Kissy Missy. A nossa boneca do Pop Playtime. O Luiz já se explodiu. E o Huggy Young já caiu da pista. Vamos lá, Kissy Missy. Vamos vencer. Boa demais. Vitória da Kissy Missy. Bora pro próximo. Quem é isso, Kissy Missy? Você não consegue... Você não tem soco? Que fraqueza? Bora pro próximo desafio. Quem consegue escapar das lâminas giratórias e dos trituradores. Mano, essa fase também tá muito difícil. E o nosso coelhão gordão e o nosso Batman. O amigão ali já morreu. Eu nem vi quem era. Mano... Caraca, eles estão... Olha o coelhão. Bugou tudo, mano. O coelhão... Batman. Eu não acredito. Mano, você conseguiu tropeçar, cara. No finalzinho. E o coelhão se explodiu todo. Primeiros desafiantes se lascaram. O Bonnie, o Springtrap, esse coelhão. E o menininho ali. Mano, não conseguiram passar nem pelas lâminas e já foram eliminados? Só falta o Bonnie. Bonnie, é só se esquivar das lâminas afiadas. Chega na cara. Pô, cara. Mas você perde o equilíbrio no final, você se lasca. Coelhão Bonnie. Eliminado e se explodiu todo. Próximos personagens. O Foxy, aquele amigão que eu não sei. E o outro amigão que eu não sei. Todos os personagens que eu errar o nome ou não saber comentar. Vocês comentem aí pra me ajudar, hein? Caraca, Foxy. Você é o cara. Você passou pelas lâminas. E tropeçou de novo. Igual um besta. E explodiu. Caraca, será que ninguém vai vencer? Ué, esse é um Bonnie diferente? Pô, cara. Essa raposa raposona ali? Vai lá, cara. Pô, moleque. Bonnie. Bonnie diferentão. Pô, cara. Ninguém vai conseguir chegar no final e destruir as armadilhas? Caraca, que difícil, hein? Mano, essa aqui é a menininha do Roblox? Ele ali, eu nem vi o que era. Menininha do Roblox é a tua chance de vencer, hein? Passou as lâminas. Não tropeça. Não tropeça. Deu de cara no totem. E conseguiu vencer antes de ser eliminada. O que é esses bichos aqui? Um ET, o carinha do Roblox que eu conheço. E aquele outro ali? Eu já vi ele. Mas não lembro o nome também. Levou. Pô, e a vida dele é grande, hein, mano? Ele vai conseguir vencer. Ele ataca a distância, só que ele erra tudo. Ele erra tudo, mas ele vai conseguir vencer. Boa demais, amigão. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater 3 mil likes. Porque o Carnificina tá vindo. E capotou. E só sobrou... Ele vai voltar. O cara da oficina vai voltar pro jogo. Não, explodiu. E só sobrou o gato. Que conseguiu vencer o gato preto, hein, mano? O gato preto. Kissy Missy, Freddy e Huggy Yuggy. Ó, 3 personagens super conhecidos. Ah, mano, não acredito que ninguém vai vencer. A Kissy Missy já se lascou. O Huggy Yuggy é um bestão. Já tropeçou e foi pro abismo. Só sobrou o Freddy. E o Freddy merece muito ganhar, mano. Pô, cara, mas... Que isso, mano? Ninguém tem sorte. Nossa, ele se esborrachou na parede, velho. Papai Noel, Luigi e o cachorrinho que já foi cortado no meio. Luigi já foi cortado no meio. E o Papai Noel com os presentes. Ó, só pular. Pulou, boa. Parou, acelerou. Pô, moleque. Nossa, deu certo. Ele vai conseguir vencer. Boa demais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes. Valeu e... Tchau!